Bom tipo cajota, o desafio maluco É cunataca pra cima e pra baixo Lá na rua mora um japa, um japa e a danada As meninas ficam loucas, é um movimento desgramado Uma entra lá de dia, outra sai de lá de noite Os vizinhos tão comentando, essas meninas tão demais Cunataca pra cima e pra baixo 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 Cunataca pra cima e pra baixo